Pois é, e diante deste anúncio de parcelamento do 13º salário dos servidores públicos, o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul pediu o bloqueio das contas do governo. Veja agora porquê. A medida visa assegurar o pagamento integral do benefício. De acordo com o CPR Sindicato, o bloqueio das contas, além de viabilizar o 13º, tem como objetivo colocar em dia a folha salarial deste mês, que só será quitada no dia 13 de janeiro. Em nota, o Sindicato dos Professores classificou a proposta de parcelamento em 12 vezes do 13º como uma afronta e prometeu tomar todas as medidas cabíveis para garantir os direitos da categoria. Agora, cabe à Justiça decidir sobre o pedido de bloqueio de contas públicas.